Galera, e esse Tiranossauro Rex aqui, ó, do Treasure X Dino Gold da Candide? Bora abrir? Primeira vez que eu tô vendo, eu não conheço, então ele vem com essa faquinha aqui que eu ainda não entendi pra que serve. Eu já retirei aqui a embalagem e ele tem essa espécie de contenção aqui que também dá pra gente tirar. Agora sim, totalmente desembalado e é um dinossauro meio ciborgue, né, com partes robóticas ali. Apertando a cabeça aqui, ele abre a boca e cospe a chave. E agora com a faquinha, a gente vai abrir a barriga do dinossauro e a gente tem aqui o domador do dinossauro. Terminei de montar, ele vem com duas arminhas e uma base de sustentação pra encaixar ali em cima do T-Rex. Mas o segredinho aqui, puxando o rabo do dinossauro, ele faz um cocô. E a gente vai quebrar ele e aqui dentro a gente pode encontrar ouro de verdade, galera. Você liga só, na embalagem tá dizendo aqui, ó, ouro real. Dentro do cocô tem uma cápsula que a gente vai utilizar a chave que ele cuspiu pra abrir. E adivinhem só, galera, eu dei muita sorte. Uma pepita de ouro, velho, ouro de verdade. Eu ainda não consegui a informação, se é ouro maciço ou folheado, só sei que ele pesa um pouco mais de 5 gramas. Tchau.